A nossa escola estava totalmente deteriorada, estava totalmente desfigurada. Não era uma escola praziva para nossos alunos, nem para nossa comunidade, nem para nossos professores. Trabalho na escola Antonila há 17 anos. Minha palavra, a chave de ordem é gratidão. Hoje nós nos encontramos numa escola apraziva, digna de escola particular, porque a escola foi totalmente reformada. Tudo de bom trouxeram pra nossa escola. Parquinho infantil que nós nunca vimos aqui na escola. Hoje nós estamos em outra era, em outro tempo, entendeu? E que as coisas mudaram, evoluíram e graças a Deus que evoluíram para o bem da nossa escola. Prefeitura de Juazeiro, um novo tempo de trabalho.